Gassula, faz ele soltar aquele putz da putz! Aprende aí! Agora, meu irmão! Tô apregnado! Bora agora! Agora, meu irmão! Vai, bumba! Salve, galera! Jogo Souza trazendo mais um vídeo pra vocês! Depois de algum tempo sem gravar, galera! Domingão! Tem um rolezinho pra gente ir! Estamos indo agora! Adversário! Comprar lá uns pra Odemeu aí! Que... Alguns já conhecem, né? Que tá aí no vídeo do carnaval aí! Que foi gravado e a mesma galera vai tá lá! Vou tá gravando aí pra vocês, hein? Como é que vai ser esse rolezinho aí, galera! Espero que vocês gostem! Deixa o like aí! Hoje o Satanadinho vai botar pra gerar, hein? Tamo junto a galera do canal aí! Se inscreve se for inscrito! É nóis! Simbora com o Tanadinho! O quê? Eu pego! Eu pego! Quem tá com xandeira? Vem eu pra fora, derruba! Vai! Eu pego ela! E tu! E tá porra! Eu pego! Eu pego! Eu pego ela! E tu! E aí! Olha! Tá tudo comida! É pro vídeo, é vídeo! É pro outro vídeo! Suígui não! Nathacauga! É e eu pego! Exato... Você vai naquela... É bom o índio, olha! É bom o índio, tá bom o índio. Aqui se Deus. Aqui se Deus. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver se tu pediu, novinha quero ver se tu aguenta, 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 novinha quero ver se tu aguenta O que que ela bebeu? Uma dose de uísque Essa menina joga a mão, tá descontrolada O que que ela bebeu? Uma dose de tatuagem Eu quero ver se voar, mas eu quero ver Eu quero ver se voar, mas eu quero ver Eu quero você no ar Senta, 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 senta Fim da gela, bora Filmar no ambiente Estourado, viu? Olha aí, as crianças Só pra começar Vai chegar já já, mas Juntei todas as palavras e fiz uma lista Lec Cidês Lec Cidês A novinha, tu tá rebolando A novinha, tu tá rebolando A novinha, tu tá rebolando O D.W. me deixava o desafio Fala lançado, aquela que vai em cima Apagado Olha, menina Toda se sentindo Isso é só o momento e faz o que eu tô te pedindo Isso é só o momento e faz o que eu tô te pedindo Vai contraíno Vai contraíno Vai contraíno Contraíno Passa o mundo da banha Porque lá eu quebro o perito Contraíno Contraíno Vai contraíno Contraíno Vai 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 Vem Paredão tem nome Vamos direção do Danadinho Dá um sorriso aí Atenção, não tem de fazer isso em casa 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 Não tem de fazer isso em casa Não tem de fazer isso em casa Atenção, não tem de fazer isso em casa 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 Esse daqui é o patrocinador das pizzas, é? Um litro de ciroque que ele jogou, tô ali pra fora ali, pelo amor de Deus. Mentira, mano. Um litro de ciroque. Pelo amor de Deus. Jogou no meu coração que eu paguei um litro de ciroque. Ele gritou todinho aqui. Um litro de ciroque. Olha a carinha dele. Eu nem acredito que ele fez o negócio. Vamos embora com a pizza. Valeu. Aquela velha pizza, não é uma não, é três, viu? Porque aqui nós botamos pra gerar. Aí, a galera aqui. Dá um salve aí, Carlos Filho. Agora... Agora eu comi aquela velha pizza, não é não? Cadê o negão, dono da situação? Deu o homem. Dá um salve daí, negão. Simbora, merendar depois da farra. Tamo junto. É nóis. Valeu.